Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada dançar, pular Até o som e a gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada dançar, pular Namora 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 Curtição Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada dançar, pular Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou, jogou pra cima e balada dançar Uh! La vida mais tarde, tem balada dançar E fazenda Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada dançar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto